E agora a gente escuta o técnico do Globo, Hugo Chacon. Foi uma partida em um nível muito alto. A equipe do Potiguar sempre bem postada dentro de campo e fez com que truncasse a partida no meio de campo no primeiro tempo. No segundo tempo, quando a gente começou melhor um pouco do que o Potiguar, a gente teve um atleta expulso. E nessa expulsão do atleta que nós tivemos, a gente teve que recuar, que é natural. E aí, daí em diante, o Potiguar começou a propor o jogo. Mas pelo esforço da equipe, eu acho que a gente sai feliz com o resultado. É claro que a gente sempre busca a vitória, mas sai feliz com o resultado. E quero também parabenizar ao Potiguar pela bela partida, partida respeitosa, sempre na bola. A torcida fez um bom espetáculo. Então, saiu daqui hoje satisfeito. Teve um momento ali no segundo tempo, você perdeu um jogador. Ao invés de você trazer sua equipe para trás de um, você lançou dois jogadores de frente e foi em busca do resultado. Eu gostaria que você comentasse essa mudança, o que você pensou ali durante o jogo. Quando a gente perde um atleta, se a gente retrancar o time por inteiro, a gente vai dar muito espaço para o adversário, porque sempre ele vai ter um a mais. Então, eu busquei colocar sangue novo, com dois pontos de velocidade e um centroavante, que é um pouco mais rápido, para ver se a gente conseguiria, além da marcação, conseguir sair para o contra-ataque. São atletas que entraram faltando 25 ou 30 minutos para acabar o jogo. Então, eles tinham capacidade de fazer isso e bem fizeram. Tanto que a gente não tomou nenhum gol, apesar de não ter criado nenhuma oportunidade.